Tem diversas pessoas que têm muitos dons, mas por que não conseguem atingir o seu objetivo? Porque eles já têm um treinamento, porque eles já buscam ter uma rotina, porque eles já buscam se qualificar, porque eles já buscam sempre buscar os sonhos deles. Para eles, eles chegarem no nível onde eu quero, pronto, tá bom, desistem, deixam de treinar, deixam de buscar a alta performance. Um exemplo claro, eu não sei se vocês acompanham ou acompanharam, o Naldir Gaúcho eram um dos caras mais talentosos que passaram no futebol mundial, não é brasileiro? Mundial. Mas ele conseguiu atingir o ápice dele em dois, três anos, no máximo, parou. Cristiano Ronaldo tá há mais de 11 anos, Mestre tá há mais de 10 anos, esses caras eles treinam diariamente. E você, você que está me vendo aqui, você que está me vendo aqui, você disse, você respondeu que você tinha um sonho, você tinha um objetivo de vida. O que é que você está fazendo para atingir o seu sonho? O que é que você está fazendo para atingir o seu sonho?